Na vida, há momentos em que somos testados além de nossos limites, desafiados a enfrentar a adversidade com tudo o que temos. E para Richard, a batalha contra o câncer era apenas o começo. Ele nunca imaginou que sua maior luta seria contra o abandono. Minha esposa e filha me abandonaram quando eu estava doente. Anos depois, voltaram para tomar minha casa. Mas, oh não! Fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin em estágio avançado. Quando descobri, fiquei chocado. Eu era ativo, comia bem e fazia meus checkups anuais no médico. Mas o oncologista me disse que ninguém realmente sabe exatamente o que causa o câncer. Eu tinha uma chance de sobrevivência, embora pequena, mas teria que passar por quimioterapia rigorosa. Estava pronto e disposto a lutar pela minha vida. Após o diagnóstico, sentei minha esposa de 15 anos, Janete, e minha filha adolescente, Laila, para dizer a elas, e elas ficaram arrasadas. Mas eu assegurei que faria o meu melhor para combater a doença. No entanto, estava mais preocupado com a dinâmica da minha família, pois o médico me alertou que a quimioterapia seria debilitante e que eu precisaria de todo o apoio possível. Além disso, o oncologista me alertou que a maioria dos casamentos não sobrevive ao curso do tratamento. Expus essas preocupações para minha esposa mais tarde naquela noite, e ela me assegurou que oraria nossos votos, ficaria ao meu lado na doença e faria tudo o que pudesse para me ajudar. Eu tinha um seguro muito bom, economias consideráveis e um fundo fiduciário deixado pelo meu falecido avô. Então, embora meu tratamento fosse impactante financeiramente, não nos deixaria na miséria. Nossa casa também estava quitada, e eu já havia separado o dinheiro que minha filha precisaria para a faculdade, caso algo acontecesse comigo. Meus colegas de trabalho fizeram uma festa de despedida para mim e desejaram boa sorte em minha jornada difícil. Comecei a quimioterapia uma semana depois, e foi absolutamente brutal. Eu chegava em casa me sentindo como se tivesse sido atropelado por um trem. Mal conseguia me alimentar e mal tinha energia suficiente para andar, tomar banho ou qualquer coisa. Minha esposa e filha fizeram o melhor para me ajudar. Eles me traziam refeições, mantinham a casa em ordem, me levavam para a quimioterapia e garantiam que minhas receitas fossem preenchidas. Tentei não pedir muito a elas, e quando tinha forças, fazia coisas pequenas por mim mesmo. E isso durou dois meses. Eu podia ver minha esposa e filha ficando cada vez mais irritadas comigo. Sentia relutância sempre que pedia algo a elas. Minha esposa até parecia irritada toda vez que tinha que me levar para a quimioterapia. Em certo momento, minha filha parou de me responder completamente quando eu pedia um copo d'água ou ajuda para sair e pegar um pouco de ar fresco. Bem, as coisas atingiram um ponto crítico quando tive uma consulta de quimioterapia pela manhã cedo. Um dia, percebi que estava um pouco atrasado e minha esposa ainda não tinha descido do nosso quarto. Liguei para perguntar se ela estava subindo e ela fez um som cansado, perguntando se eu poderia pegar um Uber para o hospital porque ela estava cansada. Bem, eu fiquei chocado na época, mas... Bem, eu não sei. Chamei um Uber e também liguei para o hospital para pedir que alguém me encontrasse no estacionamento, já que minha esposa não estaria lá para me ajudar. Felizmente, meu motorista do Uber era uma garota super simpática que se certificou de que eu entrasse no prédio bem e até me disse que eu poderia chamá-la quando terminasse e ela me levaria de volta para casa. Embora eu fosse grato, foi um pouco estranho e humilhante ter que depender da bondade de estranhos. Quando cheguei em casa mais tarde naquele dia, descansei por algumas horas e então confrontei minha esposa e filha sobre seu comportamento. Disse a elas que notei que estavam agindo friamente ultimamente e perguntei se achavam que eu era um fardo. Minha esposa disse que estavam apenas sobrecarregadas, e minha filha disse que não esperava que eu fosse tão carente ou exigente. Sugeri a ideia de contratar uma enfermeira que pudesse vir alguns dias por semana para me ajudar e também me levar à quimioterapia. Também pedi uma cadeira de rodas para facilitar minha locomoção quando estivesse muito fraco para andar. Elas concordaram. Pedi recomendações ao hospital, e eles me enviaram uma enfermeira muito doce, mas firme. Ela se certificou de que eu chegasse à quimioterapia no horário, garantia que eu tomasse meus medicamentos no horário e até nos dias em que não estava trabalhando, criava um plano de cuidados que incluía refeições saudáveis. Tudo estava indo muito bem. Os médicos estavam satisfeitos com meu progresso, mas minha esposa e filha ainda não pareciam felizes. Eu era menos um fardo agora, mas minha esposa sentia que a enfermeira estava a substituindo. Eu disse a ela que se ela estivesse disposta a me levar para a quimioterapia, preencher minhas receitas e garantir que eu comece e tomasse meus remédios no horário, eu estaria mais do que disposto a dispensar a enfermeira. A única razão pela qual eu tinha uma enfermeira agora era porque eu era um fardo para ela. Ela aceitou isso como um compromisso. Perguntei se ela estaria disposta a aceitar um enfermeiro do sexo masculino, e eu disse a ela que não havia nenhum na lista do hospital recomendado. A razão pela qual enviaram quem eu tinha é porque ela tinha experiência lidando com pacientes de câncer, então ela entendia minhas necessidades. Além disso, ela é cuidadosa, atenciosa e muito respeitosa. Ela foi nada além de gentil com minha esposa, minha filha e comigo. A única maneira de me livrar dela seria se minha esposa e filha concordassem em fazer tudo o que ela estava fazendo, mas minha esposa não estava aceitando. Ela disse que eu poderia fazer mais por mim mesmo em vez de transformar minha condição no problema de todos os outros. Então eu perguntei se ela tinha perdido a cabeça. Eu faço tudo o que posso por mim mesmo. Houve dias em que mal conseguia levantar a cabeça, quanto mais ficar de pé. Essa quimioterapia tem sido debilitante. Ela subiu as escadas em um acesso de raiva e começou a bater portas. Optei por ignorar seus acessos de raiva e meu foco principal era minha recuperação, e a negatividade dela só ia me estressar e piorar as coisas. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação da minha sogra, que mora a dois estados de distância, perguntando por que eu trouxe outra mulher para a casa de sua filha. Tecnicamente era minha casa, está em meu nome, eu a possuía antes de nos casarmos, mas decidi não ser mesquinho. E expliquei educadamente que precisava de ajuda e a quantidade de ajuda que eu precisava era mais do que a filha dela estava disposta a fornecer. Então eu tive que chamar uma enfermeira para cuidar de mim, já que o arranjo que tínhamos antes era demais para a filha dela. Eu ainda tinha, pelo menos, um mês de quimioterapia pela frente, contanto que o câncer não persistisse ou se tornasse mais agressivo. A enfermeira não estaria por perto por muito mais tempo. Ela não parecia convencida, mas me deixou sozinho, o que era tudo que eu queria de qualquer maneira. Tudo estava normal por cerca de uma semana após meu tratamento ainda estar indo bem. Então, um dia, quando cheguei em casa da quimioterapia, encontrei um caminhão de mudança na frente da minha casa. Minha esposa e filha haviam empacotado todas as suas coisas e disseram que iriam para a casa da mãe dela indefinidamente. Fiquei magoado e chateado, mas estava cansado demais para expressar isso adequadamente. O fato de ela ter feito isso logo depois da minha quimioterapia, quando ela sabia que eu estaria exausto e não poderia falar com ela, é simplesmente cruel. Perguntei à minha filha se era isso que ela queria. Ela era velha o suficiente para tomar suas próprias decisões, sabe? Ela disse que preferiria ir com a mãe dela porque era difícil morar comigo. Assisti elas partirem com lágrimas nos olhos, tanto porque isso era exatamente o que eu temia no início da minha quimioterapia. Eu me senti indesejado e abandonado. A enfermeira passou um tempo extra comigo naquele dia e perguntou se eu tinha algum familiar com quem poderia ficar, só para que eu não precisasse ficar sozinho. Meu irmão era o único parente por perto, mas ele morava a três horas de distância e tinha dois filhos pequenos. Mesmo assim, ele disse que tiraria a folga do trabalho para ficar comigo até eu encontrar um arranjo mais permanente. Quando ele passou por aqui, estava furioso com o que minha esposa fez, chamando-a de egoísta e ingrata. Ele só conseguiu uma semana de folga do trabalho, mas ofereceu outra solução para mim. A irmã da esposa dele, Keira, estava passando por um divórcio brutal e precisava de um lugar seguro para ficar até conseguir se reerguir. O marido dela era o provedor, então ela não tinha muito dinheiro e não podia se dar ao luxo de alugar algo sozinha. Ela estava atualmente na universidade estudando radiologia com uma bolsa de estudos. Minha casa era mais perto do campus universitário, então, ei, funcionou perfeitamente. Eu teria alguém na casa comigo em caso de emergência, e ela teria um lugar para ficar longe do futuro ex-marido louco. Eu disse ao meu irmão que concordaria com o arranjo e que ela não precisaria pagar aluguel, já que ela já estaria me aguentando. Ela poderia escolher seu quarto. Eu não me importava. Minha esposa e filha levaram tudo, exceto a cama e os guarda-roupas. Meu irmão ficou o resto da semana e a cunhada dele chegou no último dia. Ele ajudou a trazer suas coisas. E então ela me agradeceu profundamente por deixá-la ficar comigo. Prometeu cuidar de si mesma e ajudar no que pudesse. Ela é uma garota super legal. Eu disse a ela que ela não teria que fazer tanto, já que minha enfermeira viria sete dias por semana em vez dos usuais quatro. Me despedi do meu irmão e ajudei Keira a se instalar da melhor maneira possível. As coisas correram bem nas semanas seguintes. Bem, sinto falta da minha esposa e filha, mas acho que fui o único que sentiu dessa maneira, porque elas nem ligaram ou perguntaram como eu estava. Keira foi de grande ajuda. Ela fez todas as compras de supermercado, a maior parte da limpeza e até ajudou nas refeições para mim, sem reclamar. Um mês e meio depois de minha esposa sair, fui declarado livre do câncer. Bater o sino no hospital foi o ponto alto do meu ano. Minha enfermeira me perguntou o que eu queria fazer primeiro, agora que estava praticamente curado, e eu pedi o divórcio unilateral. Depois me concentrei nos próximos passos da recuperação do câncer. Foi uma jornada em si mesma. Recuperei lentamente minha força e meu cabelo. Minhas cicatrizes começaram a se curar, e eu estava ganhando peso. Mantive meu regime alimentar saudável na maior parte do tempo, mas me permiti alguns dias de indulgência com algumas das minhas refeições favoritas que não tinha há um tempo. Já se passaram seis meses desde que fui declarado livre do câncer, e acho que finalmente estou pronto para seguir em frente com minha vida. Liguei para o meu antigo emprego e eles estão dispostos a me recontratar para trabalhar remotamente se eu quiser. Acho que vou aceitar a oferta porque vou me mudar. Amo minha casa, mas há muitas lembranças ruins aqui. Quero recomeçar com algo menor. Ela ainda não sabe, mas vou dar a casa para ela. Ela esteve ao meu lado quando eu estava no meu pior e mostrou uma bondade imensa. Mesmo sendo praticamente uma estranha. Ela pode vender se quiser. Eu não quero mais nada com isso. E certamente não quero que minha esposa ou filha reivindiquem isso. Meu novo lugar fica em um bairro tranquilo e estou ansioso por esse recomeço. Atualização 1 Ei, pessoal. Já passou mais de um ano desde o meu diagnóstico inicial. Me acomodei bem no meu novo lugar no bairro. Há muitas pessoas amigáveis por aqui, e eu e minha vizinha do outro lado, Dorothy, nos demos muito bem rapidamente. Ela é uma viúva que mora sozinha. Seus filhos estão espalhados pelo país, mas eles vêm por volta do Natal e do aniversário dela. Ela me convidou para umas bebidas e conversa, e me contou que perdeu o marido para o câncer de pulmão. Se ele não tivesse deixado um bom seguro de vida, ela e os filhos teriam ficado na miséria. Então, contei a ela sobre o que aconteceu com minha esposa e filha. Ainda não ouvi uma palavra delas. O que está tudo bem? Eu superei. Passei meu tempo trabalhando em novos hobbies. Comecei a me interessar por marcenaria e estou começando a montar uma coleção de ferramentas. Um dia, quando voltei da loja de ferragens, Dorothy disse que viu algumas pessoas rondando minha casa. Elas não fizeram ou roubaram nada. Elas se aproximaram da porta, bateram algumas vezes, deram uma volta pela casa, e quando eu não saí, esperaram no carro por um tempo. Ela disse que estava prestes a ligar para a polícia, mas elas foram embora. Ela não quis se envolver demais porque poderiam ser da família. Perguntei como elas eram e ela descreveu uma mulher de meia idade e uma adolescente. Claro, essa é minha esposa e filha. Não sei como encontraram este lugar, pois apenas meu irmão e sua esposa sabem onde moro. Por que elas estariam me procurando de qualquer maneira? Elas partiram quase um ano atrás e nunca olharam para trás. Dorothy me disse que se voltassem, para eu não sair, então ela veria o que queriam. Isso é ótimo, porque não tenho desejo algum de interagir com eles depois que me abandonaram quando eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Liguei para meu irmão mais tarde naquela noite e ele me disse que minha esposa e filha estiveram na minha antiga casa, assediando Keira e sua colega de quarto. Felizmente, ela tinha provas documentadas de que a casa era dela e estava em seu nome. Aparentemente, ela mentiu para minha esposa e disse que comprou a casa de mim, o que acho que foi a escolha certa. Porque se minha esposa descobrisse que dei a casa de graça, ela ficaria furiosa. Mesmo assim, sinto muito que Keira tenha tido que passar por isso e liguei para ela para pedir desculpas diretamente. Espero que da próxima vez que aparecerem, eu possa resolver isso de uma vez por todas. Não tenho certeza se minha esposa sabe sobre o divórcio unilateral ou não. Tenho quase certeza de que meu advogado enviou uma cópia para a casa da mãe dela, mas acho que elas poderiam ter pensado que era correspondência indesejada e simplesmente a jogaram fora. De qualquer forma, não me importo. Ela e eu não somos mais nada. A atualização 2 Minha esposa e filha vieram à casa novamente desta vez. Foi mais cedo no dia enquanto eu estava trabalhando. Ouvi a batida e verifiquei as câmeras, e com certeza, era elas. Minha ex-esposa ainda parecia a mesma, mas Laila tinha crescido muito. Ela era praticamente uma mulher agora. Fiquei dentro de casa como Dorothy e o planejamos, mas me aproximei da porta para poder ouvi-las melhor. Ouvi Dorothy se aproximar para cumprimentá-las e se apresentar como a vizinha da porta ao lado. Minha esposa perguntou a ela se conhecia um cara chamado Richard que costumava morar ali. Dorothy sou tão confusa quanto eu. Costumava. Minha esposa explicou que seu marido, não ex-marido, morava nesta casa antes de falecer recentemente. Ela veio verificar se alguém estava morando lá, já que seu marido teve uma longa estadia no hospital antes de sua terrível e prematura morte. Minha mandíbula bateu no chão. Elas achavam que eu estava morto. Honestamente, não sei de onde tiraram essa informação. Não há registro da minha morte em nenhum lugar. Certamente não no hospital onde fiz meu tratamento de qualquer maneira. Minha esposa continuou dizendo que eram os parentes mais próximos, então a casa era legitimamente delas. Dorothy disse a elas que alguém chamado Richard morou ali por um tempo, mas ele era divorciado. Ela explicou que, enquanto éramos vizinhos, informei a ela que minha esposa me deixou e eu pedi o divórcio unilateral. Ela também disse que planejava doar todos os meus bens para a caridade. Até onde ela sabia, eu não tinha outra família além do meu irmão, o que é por isso que ela achou estranho ver duas mulheres bisbilhotando minha casa. Ela disse que poderia estar enganada, embora tenha ficado em silêncio por um bom tempo antes de Dorothy perguntar se elas tinham uma certidão de óbito ou um testamento. Elas disseram que não. Ela disse a elas que, assim que tivessem tudo isso, poderiam levá-lo ao cartório do condado, e se fossem as legítimas proprietárias do imóvel, poderiam obter a escritura em seus nomes. Minha esposa não lidou bem com isso. Ela perguntou a Dorothy quem ela pensava que era e começou a gritar, dizendo que ela não tem autoridade para lhe dizer nada sobre seu próprio marido. Ela disse que Dorothy deveria cuidar da própria vida e parar de ser tão intrometida. Fiquei tão envergonhado. As pessoas ao redor deste bairro não foram nada além de gentis comigo, e aqui estava minha ex-esposa fazendo um escândalo e perturbando a paz deles. Eu estava quase decidido a ir lá fora e dar uma bronca nela, mas decidi seguir o plano. Dorothy, abençoada seja, pediu desculpas e disse que estava tentando ajudar. Ela voltou para sua casa e pouco depois disso, minha ex-esposa e filha saíram. Esperei até depois do trabalho para ir à casa de Dorothy e pedir desculpas. Ela disse que estava tudo bem, embora achasse o comportamento da minha esposa repulsivo. Ela achou que o surto foi meio engraçado. Queria poder concordar. Eu sabia que minha esposa podia ser um pouco temperamental quando estava chateada, mas aquilo foi longe demais. Se ela voltar, com certeza vou confrontá-la e dizer para me deixar em paz. A atualização 3 Ela voltou novamente ontem. Eu estava sentado em meu escritório em casa quando ouvi um estrondo alto. Quando saí para a sala de estar, minha janela da frente estava quebrada e as pessoas estavam lá fora gritando. Eu pensei que havia um maníaco à solta. Eu não estava totalmente errado. Era minha ex-esposa. Ela quebrou minha janela, e meus vizinhos estavam lá fora tentando impedi-la. Parece que ela estava causando tumulto lá fora por um tempo, mas eu não ouvi porque estava usando fones de ouvido com cancelamento de ruído enquanto trabalhava. Na verdade, eu não a teria ouvido se não tivesse pausado o microfone apenas para fazer uma pausa. Quando saí, dois dos meus vizinhos idosos estavam tentando impedir minha ex de causar mais danos. Ambas, ela e Laila, estavam segurando tacos e já haviam quebrado alguns dos meus vasos de plantas. Eu a agarrei pelo braço e perguntei se ela tinha perdido o juízo. Desnecessário dizer que ela ficou chocada ao me ver ou ver que eu estava vivo. Eu disse a ela e a minha filha para saírem da minha propriedade antes que eu chamasse a polícia. Neste ponto, eu não sabia que meus vizinhos já tinham chamado. Ela pareceu magoada com minhas palavras e perguntou por que eu não entrei em contato com ela depois que melhorei. Ela e Lila teriam voltado. Eu disse a ela que, quando nos casamos, fizemos votos de ficar juntos, na saúde e na doença, e ela quebrou isso. E eu não queria mais nada com ela. Ela não é mais minha esposa. Enviei os papéis do divórcio meses atrás e pedi a ela novamente para sair. Então ela perguntou, e a nossa filha? Ela vai para a faculdade no próximo ano e eu não posso pagar a mensalidade sozinha. Eu disse que sua filha concordou em me abandonar também. E estou pronto para renunciar a todos os meus direitos parentais para você. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me abandonarem. Depois de ouvir isso, ela passou de magoada para irritada, começou a gritar comigo, me chamando de egoísta, e bem, sem coração, o que achei hilário. Ela é a última pessoa que deveria chamar alguém de egoísta. Eu gritei de volta e a chamei de vadia avarenta e arrogante. Eu disse para garantir que ela nunca mais recebesse um centavo meu. E então ela me atacou com um taco, justo quando a polícia apareceu. E eles aprenderam imediatamente, juntamente com minha filha. Eles perguntaram se eu queria apresentar queixa, e é claro que eu quis. Minha ex e filha começaram a chorar alto, enquanto eram colocadas na parte de trás do carro da polícia. E eu não senti pena delas em absoluto. Eu tinha tudo o que aconteceu gravado, incluindo minha esposa quebrando a janela, e já havia enviado para a polícia. Depois do trabalho, encomendei uma nova janela e limpei os cacos de vidro. Alguém virá resolver isso amanhã. Mas, por enquanto, uma lona improvisada está tampando a janela. Dorothy me deu alguns baldes para colocar minhas plantas até que eu possa substituir os vasos. Fiz algumas pesquisas porque estava curioso sobre o que trouxe minha ex-esposa até aqui. Aparentemente, a mãe dela morreu há dois meses, e elas descobriram que a casa em que estavam morando não pertencia a ela ou ao marido. Pertencia ao primo dela, e esse primo veio expulsá-las porque queria vender. Agora que ambos os pais da minha ex-esposa estavam mortos, ela e nossa filha venderam a maioria dos pertences dos pais e têm vivido em um motel por um tempo. Quando voltaram para a nossa antiga casa e viram um carro lá, presumiram que eu tinha morrido e foram bisbilhotar para encontrar gravações de coisas que possuíam e compraram. E foi assim que me encontraram. De qualquer forma, elas estão sendo acusadas de vandalismo, tentativa de invasão e tentativa de agressão. Como Layla é menor de idade, ela está cumprindo o serviço comunitário, mas minha ex-esposa com certeza vai cumprir algum tempo, já que isso foi claramente premeditado. Estou pensando em obter uma ordem de restrição, pelo menos por enquanto, para não ter que me preocupar com ela novamente por um bom tempo. Honestamente, eu acho que o autor tomou todas as decisões certas. Sua esposa e a filha sabiam exatamente o que estavam fazendo quando escolheram abandoná-lo. Layla não era uma criança. Ela estava prestes a entrar na faculdade e, portanto, era madura o suficientemente para perceber o que estava fazendo. Ela não queria lidar com o incômodo da doença de seu pai. Ela o abandonou e não merece consideração especial em relação ao seu comportamento criminoso em relação a ele. Tanto ela quanto sua mãe provaram ser parasitas gananciosas, que merecem tudo o que o karma trouxe para elas. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho